Olá queridos irmãos e irmãs, que, a paz, esteja com todos vocês, amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos você a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, ou fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos. Narrações em vídeos. Dos capítulos 1, aos 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo orações dos salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, aos 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos, as narrações das orações dos salmos 28, capítulos 28, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejam-se. E o que significa o salmo 28? Vejamos. O salmo 28, salmo de Davi, especificamente, nos ensina que atitude devemos ter na oração. A primeira atitude que devemos ter na oração é clamar a Deus, versos 1, versicolo 2. Clamar significa literalmente clamar por ajuda. As pessoas também perguntam. O que o salmo 28 nos ensina? A te clamarei, ó Senhor, rocha minha, não é mudeças para comigo, não aconteça. O salmo 28 nos ensina que, quando enfrentamos dificuldades e provações, devemos recorrer a Deus. Ele é a única fonte de segurança e proteção que podemos encontrar. Quando clamamos a Deus, Ele nos ouve e nos abençoa. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas, com Salmos 28 Ouvir A te clamarei, ó Senhor, rocha minha, não é mudeças para comigo, não aconteça. Calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que Ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo, e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos. Salmos 28 Estudos e Comentários Bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho, maravilhoso. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.